O Pantica! Já mandei te chamar, Maria Porque a mamita não vem Eu tô com fome, tô com sede Acorda, Diana! Acorda, Diana! Acorda, Diana! Mas com você eu tenho Alô, Boutinara! Alô, Guilherme! Ela vai acordar! Nessa terra de ninguém Que come, bebe, vive bem Nessa terra de Deus Pai Quem evoluiu vai que vai Quem evoluiu vive mais Vendo ser na rua Me chamou a atenção Essa ginga é só tua Não é mais de ninguém Vamos cantar! Chama! Já mandei te chamar, Maria Porque a mamita não vem Eu tô com fome, tô com sede Mas com você eu fico bem Já mandei te chamar, Maria Porque a mamita não vem Eu tô com fome, tô com sede Mas com você eu fico bem